Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual dos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Ilumina-me para que eu Te sirva sem equívocos, glorificando-Te hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que enunciei, preenunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em tom de sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onde é presente, onde é siente, onde é potente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, um ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que só vos falo, que eu escuto no meu Pai que é em mim, que a paz seja com todos meus filhos. Agora vou pedir ao meu Pai uma bênção. Oh Pai Santo, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todos sempre, oh Pai, que a paz seja com todos meus filhos.